Esse feijão verde com quiabo e machinche bem temperadinho, uma maravilha. Vamos para a receita? Gente, a nossa receita de hoje vai ser feijão verde com machinche e quiabo. Então aqui gente, eu tenho aqui o nosso feijão verde, coloquei aqui mais ou menos um litro de água e vou estar colocando ele aqui dentro. Que é para a gente dar uma escaldada ali, então ok gente, quando a água começar a ferver, você desliga, que você escorre, dá uma lavada e vai preparar ele, ok? Então pessoal, aqui o nosso feijão verde, eu já escorri ele, já lavei, certo? Depois que você aí ferver, você lava em água corrente, escorre, então ok gente, deixa ele ser aqui, ok? Aqui a gente vai estar preparando azeite de oliva, que aqui já está um pouco de gordura do bacon, que a gente vai estar colocando 4 dentes de alho picado, cebola picada, Afogando aqui, tá ok gente, essa cebola e esse alho aqui, somente murchar um pouquinho, não deixa ele queimar não, viu gente? É só para soltar o aroma aqui da cebola e do alho. Aqui gente, deu uma leve murchada da sua cebola e do seu alho, eu venho aqui com mais ou menos gente, uma colher de sopa de benco picado, tá ok? E esse benco aqui, gente, eu retirei toda a gordura dele, tá ok? E aqui gente, eu vou estar colocando aqui o nosso feijão. Se você não quiser retirar a gordura do benco, gente, você deixa já para refogar junto aí com a cebola. Eu retirei a gordura do benco aqui para poder colocar. Aqui vamos estar temperando um pouquinho de sal, mais ou menos uma colher de chá. Vamos estar refogando aqui, esse nosso feijão verde aqui, na cebola, no alho, certo? E nessa colher de sopa aqui de benco picadinho aqui, vamos estar refogando, certo? Vamos deixar refogar bem aqui, tá ok gente? Mais ou menos cinco minutinhos aqui, refogando aqui. Então pessoal, depois que você refogou, a gente vai vir aqui com o tomate. Vou estar colocando aqui duas colheres de cafezinho de páprica picante. O nosso coentro. A nossa pimenta moída. Está puxando aqui esse tomate, esse coentro, essa pimenta aqui, o nosso feijão aqui. Agora aqui gente, eu vou estar entrando com o nosso chiquiabo. Vou estar entrando também junto, gente, com o nosso de machixe. Eu cortei bastante machixe, gente, porque eu gosto de bastante machixe. Se você não quiser, essa aqui está mais ou menos, gente, os dez é um machixe. Se você não quiser fazer os dez, você coloca nele, cinco, quiabo e cinco machixe. Para mais ou menos, um mil quilo de feijão verde aqui. Aqui a gente vai colocar tudo junto, gente, porque o feijão é de fácil cocção. Aqui é um feijão verde, né? Ele vai estar cozinhando aqui junto com o nosso machixe, o nosso quiabo. Então ele vai sair no ponto certo aqui. Agora aqui, gente, eu venho com água para poder cobrir. Mais ou menos, gente, um litro de água. Aqui, eu vou dar uma mexida dele aqui, só para apurar os temperos aqui de baixo. Feijão aqui, maravilhoso. Olha como ficou, gente, esse feijão verde com machixe e quiabo, bem temperadinho. Tá vendo, gente? Esse nosso feijão aqui verde. Gente, o cheiro aqui está maravilhoso. Gente, fica a dica. Se vocês quiserem acrescentar charque aqui, fica a dica aí. Vocês podem estar colocando, tá ok? Eu só quis fazer assim com machixe e quiabo, certo? Bem temperadinho. Então, ok, gente, fica uma maravilha esse feijão aqui para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.